O turismo vai movimentar cerca de 240 milhões de reais durante os 15 dias de Copa das Confederações, segundo um estudo da Embratur. E para a Copa de 2014, a expectativa é maior. Para isso, investimentos têm sido feitos em hotelaria, infraestrutura e capacitação. O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e se prepara para grandes eventos mundiais. Uma das metas é dobrar a capacidade hoteleira até as Olimpíadas. A gente vai dobrar o nosso parque hoteleiro. A gente vai passar hoje de 22 mil quartos para 2016 para 44 mil quartos. Então é um ator importante o acréscimo dessa rede hoteleira. Este hotel fica pertinho da Orla Carioca. A construção ficou pronta no final do ano passado e é adaptada para que os deficientes possam usufruir da estadia sem dificuldades. Além disso, aposta na sustentabilidade, treinando os funcionários e estimulando os hóspedes a preservar o meio ambiente. Graças a esses diferenciais, o hotel foi construído por meio de um financiamento pelo BNDES com taxas de juros menores. A gente hoje tem que ter o compromisso com o meio ambiente, a gente tem que estar preparado para receber estrangeiros, dar condições até mesmo para os deficientes de fora, ter condições de visitar outros países. Então a gente tem sim preocupação com esse aspecto. Para receber o turista, além do investimento na rede hoteleira, o governo trabalha também para qualificar toda a rede de serviços. Hoje o país é a sexta maior economia em turismo do mundo. E para 2022, a meta é chegar ao terceiro lugar no ranking. O turismo do Brasil hoje está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper. A Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude alavancam esse processo. Alavancam esse processo de desenvolvimento e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo. Para ajudar nesse crescimento, os investimentos federais para a Copa do Mundo de 2014 somam 27 bilhões e meio de reais em infraestrutura. A previsão é receber 600 mil turistas estrangeiros, além dos 3 milhões de brasileiros que vão andar pelo país durante o campeonato. Para chamar a atenção do turista, não faltam ideias inovadoras. E não é só de futebol que vive a Copa. Até o final deste mês, cariocas e turistas vão poder participar de um circuito gastronômico com uma lista de pratos e petiscos criados especialmente para a Copa das Confederações. E vamos combinar, né? Depois de vibrar dentro do estádio, nada melhor do que comemorar com um prato tipicamente brasileiro. Sem dúvida, ainda mais os turistas saboreando um prato que possui as cores que representam a bandeira do Brasil. O galeto de quentino une frango, batata e polenta para formar a bandeira do Brasil. É uma das atrações do Festival de Sabores promovido pelo Sebrae do Rio para ajudar os empresários a qualificarem os serviços. Essa capacitação vai fazer com que esses turistas voltem ao nosso país, desfrutando de tudo que ele tem de melhor. O objetivo do Sebrae é que o turista saia daqui com uma ideia de preço justo, bom atendimento e que, se possível, traga outros turistas. E aí sim nós estaremos com esse ciclo completo. Esse é o grande objetivo. O turista trazendo o turista.